Música Perto das oito, a chuva de granizo, que não foi isolada, né? A gente teve ela em várias cidades aqui do noroeste, Paranavaí ao Paraná. E segundou por aqui, pessoal. Não é a mesma energia, né? Quando chega na sexta-feira, a gente fala sextou. Segundou a gente fala assim, meia mochinha. Segundou. E é dia de faxina. Faxina da boa. Não sei se vocês viram aí os noticiários, aqui no noroeste do Paraná, caiu uma chuva de granizo, né? Nessa noite, de domingo pra segunda. Então, graças a Deus, aqui só fez sujeira, né? É aquela folharada, é aquele monte de terra. É o de sempre, né, gente? Então, nós estamos animadas, graças a Deus. Estamos com coragem, levantamos bem. Então, vamos começar. Hoje, já vou começar diretamente pela louça. Pra deixar a pia bem limpinha, né? Pra faxina ser aquele faxinão completo. Não vou tapear vocês hoje. Eu falei assim, vou começar logo pela louça, porque daí não tem desculpa, né? Ai, tô cansada, eu não vou lavar a louça. Não, vamos lavar a louça primeiro, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Chuzzi, eu moro aqui no Paraná. Eu tenho três gatinhos lindos, fofos. E, por falar nisso, fiquem até o finalzinho do vídeo, por favor. No finalzinho do vídeo, tem um trechinho dos gatinhos, eu sempre coloco, tá? Lá no finalzinho também tem shorts dos gatinhos. Passa lá e dá uma olhadinha, deixa um like pra nós, tá bom? Agora, vamos parar de conversa. E pra quem gosta de faxina pesada, vem comigo. Olha, o que que foi? Olha aqui, Jigo. Essa daqui é a Brigitte. Olha lá, Brigitte. Olha lá, olha lá. Olha que amor. E aí, um beijo logo cedo, né? Amassou? Deixa eu amassar? Bora lavar essa louça? E aí, um beijo logo. o ufa já limpei os quartos lá e já limpei o banheiro também só que não fiz aquele faxinão não só varri passei pano não mostrei para vocês que o vídeo não ficar assim muito comprido tá agora eu vou mostrar as partes assim tá mais suja vou mostrar limpando a sala cozinha tem que limpar o quintal lá na frente aí vou mostrar para vocês vamos começar aqui pela sala que tá assim ó uma loucura e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto